Palestras de treinamentos múltiplos opacionais Salve a terceira idade Salve a terceira idade Beija que tudo legal Sinta que a alma está Viva a terceira idade Palmas com alegria Salve a terceira idade Salve a terceira idade Beija que tudo legal Sinta que a alma está Viva a terceira idade Agora, boa tarde na alegria de viver Em função de eu falar que o eco em ginásio de esportes É sempre muito grande Quando as caixas ficam à frente Então eu vou pedir para vocês Deixam andados, por favor E trazerem a cadeira bem para frente Venham comigo